Depender do INSS para se aposentar e do FGTS para caso você perca o seu emprego é um dos piores erros que você pode cometer na sua vida financeira. Isso porque se você pegar o mesmo valor que é descontado de você de INSS e investir ele, você não só vai ter uma renda mensal e uma aposentadoria muito melhor, como você vai conseguir se aposentar muito mais cedo. Mas o problema é saber onde investir com segurança para conseguir que isso aconteça de forma mais tranquila. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar sobre como você pode ter uma aposentadoria melhor sem depender do governo para isso. Hoje o INSS funciona como uma forma do governo te obrigar a poupar um dinheiro ali para a sua aposentadoria ou para caso você fique impossibilitado de trabalhar por alguns dias. Digamos que você sofre um acidente, alguma coisa do tipo. E para isso ele desconta do seu salário um valor ali todo mês e guarda esse valor para você. Guarda. Fica com isso na tua cabeça. E quanto é que é descontado do seu salário? Eu vou colocar uma telinha aqui ou aqui, ainda não sei muito bem, para você dar uma olhadinha. Se for até um salário mínimo, vai ser descontado 7,5. Acima de um salário mínimo, até 2,4, mais ou menos ali, vai ser descontado 9%. E aí vai aumentando. Só que esse dinheiro não vai render nada. Nem um centavo. E esse é o primeiro ponto do porquê o INSS não é uma boa opção para você aposentar. Porque as coisas vão ficando cada vez mais caras e esse valor não vai render nada. E aí o segundo ponto, que eu prometo que é o último, antes de eu falar como é que a gente faz para reverter tudo isso, é que depois que você passou anos contribuindo com o INSS, para você receber o valor total, para você ter direito ao valor total que foi descontado ali de você, você tem que ter pelo menos mais de 40 anos contribuindo. Se você for homem, se for mulher, precisa ter mais de 35 anos. Aqui eu trouxe uma tabela que mostra exatamente isso. Se você contribuiu só 15 anos, por exemplo, você só vai receber 60% do benefício. Se você contribuiu, por exemplo, 28 anos, você só vai receber 76%. E aí se você contribuiu 40 anos, você tem direito aos 100%. E óbvio que você não vai poder pegar todo esse dinheiro para você fazer o que você quiser com ele. Você só vai receber uma parcela com a média do salário que você recebeu durante todos esses anos contribuindo. Ah Mari, como assim? Se você trabalhou durante 20 anos ganhando mil reais e mais 20 anos ganhando dois mil reais, você vai receber aí de aposentadoria uma média de mil e quinhentos reais. Porque não é o valor do seu último salário, é a média de tudo que você recebeu durante esses anos de contribuição. E óbvio que o valor mínimo que vai ficar é de um salário mínimo. E o máximo que você pode receber é mais ou menos um 7 mil, que é o teto. Caso você tenha contribuído tempo suficiente e com valor suficiente para chegar nesse teto. E só para a gente montar aqui um exemplo, vamos imaginar que você tem um salário de dois mil reais por mês. Vai ser descontado de você 9% de INSS, que dá aí mais ou menos 180 reais. Se você pegasse esses 180 reais e investisse ele durante esse período de contribuição, que seria esses 40 anos, há uma taxa de juros. Aí vamos colocar de 0,80, que é a média que os fundos imobiliários estão remunerando os seus investidores, quanto que a gente teria? Então vamos colocar aqui um valor inicial de 0, mensal de 180 reais, que é esse valor que a gente iria contribuir. E a taxa de juros de 0,8 por 40 anos. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter gasto, ou seja, a gente vai ter poupado ali 86.400. É esse valor que a gente vai ter acumulado. Só de juros a gente vai ter acumulado mais de 900 mil. E aí a gente vai ter o total de 1 milhão de reais pra você gastar como você quiser. Mari, mas tem a inflação. Beleza. Mas aqui a gente tá usando um exemplo justamente por conta disso. Se você só depender do INSS, o valor que tá lá, ele não vai render nada. Então seria assim, 86 mil é o que você teria pra você se aposentar. Você teria esse dinheiro na sua conta? Não teria. Você simplesmente receberia parcelinhas e parcelinhas. Investindo, você vai ter aqui só de juros. 900 mil e um total de 1 milhão. Mas, além desses 1 milhão, você ainda teria uma renda passiva, uma renda mensal ali de mais de 8 mil reais por mês. Porque se a gente pegar esses 1 milhão e, sabendo que a gente vai receber de juros ali todos os meses, 0,8%, a gente tem uma renda de mais de 8 mil. E aí, beleza. Se te interessou saber onde investir pra ter essa renda mensal que eu mostrei aqui pra vocês, eu vou te falar agora. Pra você fazer o dinheiro trabalhar pra você, enquanto você descansa, você pode montar uma carteira de investimentos e começar, por exemplo, com um CDB de liquidez diária que esteja rendendo pelo menos 100% do CDI. Hoje, esse tipo de investimento, ele tá dando mais de 11% no ano. Ah, Mari, mas o que é o CDI? O CDI é uma taxa que normalmente vai acompanhar ali a inflação. Então, se a inflação subir, essa taxa vai subir também. Se a inflação cair, essa taxa vai cair também. Ela e a Selic estão faladas aqui nesse canal e, enfim, você já deve ter ouvido por aí, também estão bem frente a frente ali, uma com a outra. É basicamente o mesmo valor. Inclusive, se você quiser entender um pouquinho mais sobre Selic, CDI e IPCA, eu vou deixar um vídeo no final nos cards pra vocês darem uma olhadinha. E aí, uma outra opção pra você olhar também são os investimentos que vão render o valor do IPCA mais 5%, por exemplo. E aí, o que é o IPCA? A própria inflação. E aí, nesses investimentos, você vai ter certeza que o seu dinheiro não vai se desvalorizar. Só fica atento porque esses investimentos, normalmente, você só pode pegar o dinheiro de volta ali quando ele vencer. E aí, pode ser daqui um mês, um ano, cinco anos, depende muito e você tem que ficar de olho nisso. E aí, você pode pegar ações de dividendos, focando ali nos setores perenes. O que são perenes? São setores que dificilmente vão deixar de existir e que não vão falir tão cedo. Um exemplo disso são empresas do setor de energia. A gente vai sempre precisar de energia, principalmente agora, com tanta tecnologia e a gente demanda demais de energia. Um outro exemplo são os bancos, porque por mais que a gente esteja migrando pro digital, a gente ainda precisa muito de bancos pra resolver algumas coisas e eu acho que ainda vai demorar muito pra essa substituição ser feita. Eu acho que os bancões ainda podem comprar muito essas fintechs, esses bancos digitais. Empresas também do setor de seguros, porque a gente sempre vai precisar ali de um seguro pra resolver alguma coisa. E você pode dar também uma olhada em fundos imobiliários, porque eles pagam rendimentos todos os meses e tem uma média boa de retorno pros investidores. E aí, nesse caso, você pode seguir a mesma linha de raciocínio, pegar setor experente. Por exemplo, o setor de logística tá crescendo cada vez mais as vendas de mercadorias por internet. Então, essas empresas precisam de galpões logísticos pra conseguir distribuir pro consumidor final, ou seja, pras pessoas que estão comprando. Então, essas empresas, elas vão precisar cada vez mais de galpões logísticos. Fundos de prédios urbanos, por exemplo, que vão alugar os imóveis ali, por exemplo, pra supermercados. E supermercados, eles não vão ficar mudando toda hora de um imóvel pro outro, porque tá mais caro ou tá mais barato. Fundos de fundos, que são os fundos que vão investir em vários outros fundos imobiliários. Se você tá começando e não quer ficar analisando qual que é o melhor fundo imobiliário, os fundos de fundo podem ser uma boa opção pra você. Lembrando que nada disso é uma recomendação de investimentos, tá, gente? São só opiniões que eu tô dando aqui no sentido do que eu faço, do que eu considero perene, do que eu considero que não vai falir tão cedo. Não é garantia de nada. Ah, Mari, mas não tem como eu investir num lugar só e deixar meu dinheiro rendendo lá? Eu escuto isso todos os dias. Mas a questão é que a gente precisa diversificar o nosso patrimônio, ou seja, não colocar num lugar só. Porque se você fizer uma escolha errada e tiver diversificado, você não deixou num lugar só, não vai mudar muito. Mas se você colocar seu dinheiro numa única ação, por exemplo, e aí ela ficar algum mês ali sem pagar dividendos, pode ser que isso seja ruim pra você, principalmente se você quer ter renda todos os meses. Ah, Mari, mas então é muito arriscado investir? Não, o risco é igual à falta de conhecimento. E é pra você não correr o risco de colocar o seu dinheiro em investimentos errados e ficar confuso ali na hora de escolher onde investir, qual que é o melhor investimento, que eu explico como analisar cada um deles. Inclusive, já tem vários vídeos aqui no canal explicando como analisar ações, como analisar fundos imobiliários, os melhores investimentos em renda fixa, tudo pra você manter uma carteira de investimentos diversificada. Inclusive, já tem vídeo aqui de eu falando como é que eu montaria uma carteira de investimentos. Bem passo a passo mesmo pra vocês. Mas, se você quiser saber quais ativos eu gosto de investir, deixe aqui nos comentários porque eu tô pensando de criar uma carteira de investimentos aqui pro canal, mas eu quero a opinião de vocês. Combinado? Então eu te espero no próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho